Olá pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly. Se você não me conhece, é porque você não é inscrito neste canal. Então aproveita e se inscreve embaixo, não esquece de ativar o sininho pra você receber as notificações dos vídeos novos e de comentar ao final do vídeo o que você achou e de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e fazer toda a sua coisa aí que vai me ajudar a crescer com o canal. Nós! Hoje eu resolvi vir aqui falar pra vocês sobre um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida. A Forma da Água é o filme mais indicado ao Oscar desse ano e eu saí do cinema com um sorriso no rosto e um coração cheio. É incrível e eu vou falar sobre ele pra vocês agora. O novo filme do Guilherme Del Toro se passa nos anos 60, nos Estados Unidos onde a protagonista Elisa trabalha como faxineira num laboratório de pesquisa do exército americano. Um certo dia acontece um acidente lá e ela e a personagem da Octavia Spencer, a Zelda são chamadas pelos pesquisadores para limparem um dos laboratórios que ficou sujo de sangue e tal porque teve um acidente. Lá nesse laboratório elas encontram um homem anfíbio e a Elisa acaba se interessando muito por aquela criatura, ela acha fascinante e ela quer ter mais proximidade com ele. A real é que ele está sofrendo muito porque ele foi trazido daqui do Brasil lá para os Estados Unidos então ele está sofrendo com pesquisas, ele está sendo meio torturado, os americanos querem saber o que ele é e eles não sabem que ele tem capacidade de entender as coisas, eles acham que ele é um animal racional, mas a Elisa mostra que ele tem inteligência quando ela começa a ensinar para ele linguagem de sinais, porque ela é muda. Ela também apresenta para ele música, dança e coisas do tipo. Começam a criar um laço de amizade e ela decide que ela tem que tirar ele daquele tanque e tem que salvar a vida dele. Bom, eu amo o Guilherme Del Toro, ele é um dos meus diretores favoritos. Labirintos, o meu filme prefiro dele, Labirintos do Fauno, mas eu acho ele incrível, eu acho ele extremamente criativo e eu tenho muito esse lado que ele tem de gostar de criaturas esquisitas e tudo mais. Eu fiquei muito feliz em saber que ele era o diretor desse filme, em saber desse projeto dele e o roteiro é dele com a Vanessa Taylor e também foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original. Esse filme foi concebido para ser um conto de fadas para adultos. É um filme que, obviamente, lembra muito A Bela e a Fera. O próprio Guilherme comparou o filme com A Bela e a Fera. Inclusive, na época que estavam saindo notícias de que ia rolar o live action da Bela e a Fera, teve vários boatos de que o Guilherme ia dirigir A Bela e a Fera. E eu acho que teria sido a melhor coisa que eles poderiam ter feito. Porque esse filme foi tudo que A Bela e a Fera live action não foi. Ou seja, incrível. As cores do filme falam tudo sobre ele. Elas foram criadas e adaptadas para passar a sensação de que a gente estivesse o tempo inteiro debaixo d'água. Principalmente o apartamento da Elisa ele foi desenhado para ser acolhedor para a criatura. Porque quando ela ajuda o homem anfíbio a sair do laboratório ela leva ele para o apartamento dela. Então esse apartamento é todo feito em tons que lembram água e estar submergido em água. Enquanto as casas dos outros personagens que aparecem no filme como o vizinho dela, que é amigo dela e da personagem da Octavia Spencer, a Zelda e do chefão dela que é malvado são todos em tons de laranja, âmbar então para dar um contraste com relação ao universo que ela está vivendo com o homem anfíbio. A cor verde é muito trazida no filme como a cor do futuro não acolhedor, sabe? É várias vezes mencionado no filme a cor verde inclusive o próprio laboratório é todo em cor teal que eles falam no filme que é azul petróleo o carro do futuro é o Cadillac que é em teal também que é a cor azul petróleo e enfim essa questão das cores foi muito bem estudada para justamente imergir mais a gente no filme inclusive o Del Toro demorou dois anos para desenhar a criatura do jeito que ele queria e demorou mais um ano para ela se tornar realidade porque assim ele queria que tivesse uma alma ele não queria que fosse simplesmente computadorizado então e tinha que ser uma criatura bonita para que as pessoas acreditassem realmente que a Elisa pudesse a Elisa pudesse se apaixonar por ele então foi feita uma roupa de látex mesmo o ator Doug Jones usou essa roupa de látex o tempo inteiro ele passou muito frio nas filmagens a roupa estava o tempo inteiro molhada foram 45 dias de filmagem e ele também fez o fauno do labirinto do fauno então ele já está acostumado a ser uma criatura mas eu achei isso muito legal porque realmente trouxe para a gente uma sensação de mais humanização da criatura do que se ela fosse só computadorizada as atuações estão incríveis a Sally Hawkins faz uma muda extremamente incrível e muito bem desenvolvida é uma personagem que a gente não sente pena não é ideia sentir pena dela porque ela tem o vizinho dela que é amigo dela ela é bem querida no trabalho e tudo mais mas ela é uma personagem que a gente vê que ela é incompleta que ela sente o vazio e é isso que o filme passa o filme passa aquela sensação do incompleto a gente quer ser preenchido sabe então ela a personagem é muito legal a personagem da Octavia Spencer é ótima ela traz um tom cômico para o filme que torna ele mais leve e isso é realmente muito legal inclusive tem uma cena que as duas estão na sala do chefe e eles estão falando sobre Deus inclusive tem muitos paralelos bíblicos nesse filme comparações com histórias da bíblia e tudo mais e ele fala e o chefão fala que Deus pode ser qualquer um inclusive Deus pode parecer com ela e eu eu ri na hora porque eu lembrei que a Octavia Spencer fez a cabana e em a cabana ela faz Deus então eu achei que no fundo eu acho que tem uma sacadinha justamente por causa disso mas enfim o Richard Jenkins faz o Giles que é um ilustrador vizinho da nossa protagonista Elisa ele é muito legal ele também é solitário ele também se sente meio deslocado do mundo então eles dois se identificam bastante ele ajuda bastante a Elisa com várias questões e tudo mais e a gente cria um carinho por ele a interpretação dele também é bem boa tanto a Octavia Spencer quanto ele foram indicados também a Oscar de ator coadivante e enfim é um filme cheio de pessoas maravilhosas e grandes atuações o compositor da trilha sonora o Alexandre de Pla eu não sei falar direito o nome dele talvez seja Alexandre porque ele é francês ele compôs trilha sonora de vários filmes que eu amo muito como Fantástico Senhor Raposo o Discurso do Rei o Jogo da Imitação que é maravilhoso e também o Grande Atabu da Peste que ganhou o Oscar de Melhor Trilha Sonora então assim a trilha é maravilhosa e ele falou que também a trilha foi feita pra dar pra gente a sensação de que a gente tá imergido na água porque ela é toda meio distante sabe quando a gente tá tipo embaixo da água e eu escuto a música tipo fora assim bem distante assim não escuta direito então essa é a ideia que eles passam de a gente tá do tempo de ter emergido na água também e tudo mais é um filme muito 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 bonito é um filme muito puro antes de eu assistir eu confesso que eu tinha um pezinho atrás porque eu achei que talvez eu fosse pensar que é um filme bizarro porque é um romance entre uma mulher e um homem anfíbio mas no desenrolar do filme você vê a delicadeza e a pureza daquele filme é um filme tão bonito tão bem desenvolvido você torce o tempo inteiro pra que dê tudo certo e também é um filme que assim não vou soltar spoiler nenhum não se preocupem não soltei nenhum spoiler durante essa crítica porém não tem nenhum momento do filme que você fica tipo nossa que droga sabe quando tipo volta tudo do começo que tem muito filme que acontece isso sabe porque tem toda uma ação no filme na parte que eles vão tirar ele do tanque e tudo mais só que tem muito filme que faz essas coisas assim de uma reviravolta e acaba desandando a maionese toda do negócio sabe e tal e a gente chega a se irritar esse filme não esse filme segue uma linha muito legal de crescimento assim é realmente muito bem colocado eu achei que não tem nenhuma parte arrastada que você fica tipo nossa não sei o que sabe eu achei que todas as partes estão na medida certa todas as cenas não tem cena exagerada não tem cena curta demais é um filme muito bonito eu sou louca por filmes tipo a bela é fera tipo o fantasma da ópera o corcão do jantar dama eu gosto desses filmes que tem uma moça que se apaixona por uma criatura que esteticamente não é linda mas que mostra beleza interior pra mim isso é tudo eu sou apaixonada por esses filmes assim são meus filmes preferidos assim claro tem outros filmes favoritos mas assim sempre que o plot da história é esse eu sei que eu vou amar eu tenho certeza que esse filme vai arrebatar muitos Oscars eu espero sinceramente que ganhe um Oscar de melhor filme de melhor diretor eu estou torcendo muito real de verdade eu estou assim muito esperando pra ver o que vai acontecer mas eu recomendo esse filme pra qualquer pessoa assistir é um filme lindo é um filme puro é um filme verdadeiro é um filme esteticamente muito muito lindo e é um filme que tudo se encaixa e assim é tudo muito bem situado a gente tem todo o conflito dos anos 60 dos negros tem cena que fala sobre isso porque tem também tem toda a questão da guerra fria tem toda a rivalidade com os russos todo esse background é colocado no filme então não é um filme solto assim aleatório é um filme muito bem situado na história é um filme que também não tem ponta solta não tem nada que não é explicado no filme é um filme de humanos para humanos por mais que tenha a criatura o homem anfíbio é um filme coração é um filme puro já falei isso umas 50 vezes mas é e assim mostra os dilemas pessoais de cada pessoa de como lidar com uma situação dessas e de cada personagem e tudo mais eu realmente recomendo muito esse filme é um filme lindíssimo se eu tivesse que dar uma nota de 1 a 5 estrelas eu daria 6 e é isso aí eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam de compartilhar com os amigos de vocês não esqueçam de assistir esse filme maravilhoso que eu amei muito e é muito maravilhoso um beijo para vocês e até a próxima e até a próxima e aí e aí Obrigado.